E o ministro André Mendoza do Supremo atendeu o pedido da Advogacia-Geral da União e prorrogou até a próxima terça-feira, dia 9, o prazo para que o governo apresente um plano de ação para prevenir e controlar o desmatamento na Amazônia. O prazo inicial terminou no dia 26 de agosto. Ao atender o pedido da AGU, o ministro levou em consideração a necessidade de exame integrado de outras ações que envolvem autarquias e órgãos específicos, como o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI. O ministro também determinou que o governo indique um portal na internet para divulgar as ações e relatórios do que foi feito até agora.